Você até começou o papo falando sobre polarização, que a gente está em um ambiente mais polarizado. Você acha que o mercado, de certa forma, ficou mais polarizado também, até nas tomadas de decisão? Como é que você sente o ambiente do mercado nos últimos anos? Eu acho que teve uma parte que, pelo menos, politizou o discurso. Tem uma coisa também, você não pode ver, você tem um cara de uma grande instituição, esse cara não pode tomar um partido, ou não deveria. Porque ele é prestador de um serviço público, sabe? Ele está em uma posição muito suscetível. Então, tipo um cara com fundão, bancão, falar tal, 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 tenho boas expectativas, é o que tem que fazer. Sabe, você não... Aquela história, as tuas crenças políticas e religiosas, para quem cuida de dinheiro dos outros, guarde no fundo do teu coração. Sabe, a minha preocupação tem que ser fazer uma gestão consistente para o meu cliente. Esse é o caso. Não é de tomar partido e falar... Porque também não adianta falar, você não gosta desse ou daquele, está eleito, vai continuar mais dois anos e meio. Não adianta você ficar chorando no tanque. Oh, meu Deus! Não! Dado que esse é o cenário, opere esse cenário. E realmente, você fala assim, olha que horror, vou para fora, vou para fora, mas... Pensa assim, faça uma migração consistente. Abra uma conta, uma corretora, onde você tem os ativos, porque você não vai comprar moeda e deixar lá parada. Então, é nesse sentido que eu acho que é essa... No discurso, porque também tem um negócio que a internet também, ela gera às vezes uma ressonância que não é fato. Então, de repente, fica assim, gestor, né? Oh, bolsominho, gestor, lulista. Nada, sabe? É um negócio que... Se alguém, se o cara for um gestor e fizer as decisões dele de investimento, por causa do matiz ideológico, a primeira coisa que ele deve fazer é tirar a grana de lá. Porque ele está na mão de gente errada. Sabe, o cara não... Você não está mandando dinheiro para ele ser isso, a bandeira azul ou a vermelha. Está mandando a grana para que ele seja o preposto, né? O seu preposto no cuidado por ter mais tempo, técnica, disponibilidade para cuidar dele. Só por isso. Não porque eu falo assim, ah, o gestor tem a minha cor, eu vou mandar o dinheiro para ele. Acho que a polarização foi mais em função do próprio PT que coloca isso, né? Então, quando ele fala, faria a Lima. Então, ele já cria um muro ali. E ele mesmo já está fazendo a polarização. Eu acho que o que existe muito isso é... Hoje é isso. O partido colocou como a faria a Lima o outro lado. Então, sempre quando eles falam, eles se referem a faria a Lima atacando. Então, acho que a polarização existe aí. E aí, o que acontece? Muitos gestores se manifestaram ou pró ou contra, antes da eleição. E aí, alguns mudaram de rota. E aí, acentuou mais essa divisão entre a faria a Lima e o mercado. Porque o mercado exige coisas concretas. E, hoje em dia, o governo está fazendo, tentando passar um abstrato ali para a escola. E o mercado não está mais aceitando. E quer a coisa correta. Então, está mostrando para ele, ó, se for desse lado, vai dar errado. Nós vamos fazer dar errado. Porque vai dar errado. E eles não, eles têm a crença. Então, eles culpam o outro lado, como a faria a Lima é culpada de ter o juro mais alto, exige. O banqueiro quer o retorno. Então, pô, fica... É eles mesmos que estão fazendo essa polarização direto. E não vai acabar. Enquanto tiver esse cenário. É, até porque no ambiente polarizado é que... Bom, se a gente teve um Lula versus Bolsonaro em 22 e o PT quer tentar se manter no poder, né? Acho que o objetivo número um de qualquer governante é se manter no poder, né? Eu acho que num ambiente polarizado ele tem mais chances do que num ambiente mais racional, né? Sim. Onde tem ideias mais concretas. Então, acho que até manter essa temperatura alta faz parte desse estratégico. E até a pesquisa que saiu, que a gente falou, pô, o dólar 5,70 vai dar impacto. A pesquisa é bater o pau. Não, é isso aí. O juro está errado. O dólar não subiu porque o presidente falou. Então, ali mesmo traduz o eleitorado dele. Então, eu acho que ele vai continuar nesse cenário aí. É, isso quando eu vi o resultado da pesquisa foi a pior coisa que podia acontecer. Falei, não deu certo. Mas foi engraçado. Nos dias que subia dólar, as explicações eram as coisas mais absurdas, né? Foi por causa do iene. Daqui dá uma porrada de dedo. O senhor, o iene, realmente, tem um histórico. Não, é o iene. E aí tinha uma fila de explicações. Eleição na França, né? É, eleição na França. Essa aí teve também. Mas é o tipo da coisa. A narrativa está dada. É uma guerra de narrativa. A internet também, isso deu uma outra amplitude nas narrativas. Hoje, você é massacrado de conversinha, de historinha. E aí, justamente, as redes estão tão segmentadas também, que aí você tem isso aí. Tem o pessoal mentindo da direita e mentindo da esquerda. E alimentando toda essa foda robolândia, esse monte de coisa. Mas é uma nova realidade. Então, você tem outra, mudou totalmente a coisa. Apesar que é um negócio engraçado, né? Que a gente, aqui, São Paulo, dependendo da parte, a gente está muito exposto a isso. Mas, no resto do Brasil, 60% bebe da TV aberta, cara. Então, às vezes, você vê uns absurdos que saem na TV aberta. O efeito que tem, né? Então, são umas coisas, assim, que até pensava que não era tão amplo. Quando, em 2022, que a gente estava vendo aí com o pessoal de política mesmo, falando, bonitão, 60% da população brasileira bebe da TV aberta. Então, essa é uma outra coisa que, eventualmente, essa coisa também da polarização da televisão, da tomada de posição, claramente, pró ou contra, isso também tem um efeito. É muito benefício que eles recebem, né? Então, não tem como ficar falando mal. Então, tem que agradar. Então, fica uma narrativa desconstruindo o outro lado. Então, é um cenário que você não sabe tão quanto é verdadeiro são as explicações. Então, é um cenário que você não sabe tão quanto é verdadeiro é verdadeiro. E aí Obrigado.